O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Aventura, tudo ou nada o que virá E ao meu lado quem lutará? A batalha vai ser dura Sempre resistir, tentar não cair Lado a lado, novas forças conquistar Nesse multiverso, o meu universo é o mais forte Vou poder voar O universo a defender Neste torneio do poder Eu vou lutar, talvez quebrar Mas sei que não vou desistir O meu futuro conquistarei Vai ser mais fácil do que eu pensei Basta querer, eu vou vencer E o impossível conseguir Porque se a dragão vou subir E até o genou eu vou surpreender Nesse multiverso, o meu universo é o mais forte Vou poder voar O universo a defender Neste torneio do poder Eu vou lutar, talvez quebrar Mas sei que não vou desistir O meu futuro conquistarei Eu vou lutar Neste torneio do poder